Segunda tentativa para fazer o vídeo, eu estou com uma crise de alergia, ora bem, vídeo 15, eu no final eu vou-vos fazer um mix de tudo aquilo que eu disse, mas convém que vocês vejam os vídeos todos, porque se vocês não virem os vídeos, vocês não vão entender no final, mesmo que eu faça com o mix. O mix vai ser uma forma de vocês entenderem como é que a vida funciona e como vocês não têm em mão na vida. Eu não acredito em Libra Bítero e vou-vos provar no final disto tudo como vocês não têm em mão no destino, em como realmente as coisas têm uma cadência e têm uma frequência e vocês andam dentro dessa frequência. Pronto. Então vamos lá. Este vídeo é o vídeo 15, acho que é o 15. Nós temos uma trindade que é santíssima, é santíssima trindade, mas é muito sagrada, que é Deus, o Espírito e a matéria. Embora existam outras dimensões aqui na Terra, e é de fazer um vídeo só falar sobre isso, mas aquilo por que nós nos regemos, ou por mimmos alguns, é Deus, o Espírito e a matéria. Pronto. Quando morremos, a matéria desaparece, mas o Espírito tem inteligência, ok? O Espírito é inteligência. O Espírito não tem sexo, não é divisível, não é palpável, não são imateriais, mas incorporáveis. Ok? Pronto. Só que o Espírito tem vários estágios. Os minerais estão cá para agregar a matéria, tudo que é mineral, é uma dimensão, tudo que é matéria. Eu ia aprofundar mais esta parte. Os vegetais, portanto as plantinhas, a floresta, isso que vocês vêm, estão a aprender a sensibilidade. Estão aqui nesta dimensão para aprender a sensibilidade. Os animais estão a aprender o instinto e a mover-se, ok? Por isso é que eles vêm como animais. Depois disto, forma-se o Espírito, o homem, ok? Nós. E nós somos os únicos que temos consciência de Deus. Tudo o resto não tem, a não ser nós. Depois temos o homem, pronto. Dá-se a transformação. O que se passa com os animais, vocês vão gostar muito desta parte, estão em processo de evolução como nós. Assim como a floresta. A floresta vai mudando. É cíclica. Por isso é que muitas vezes acontece grandes tragédias. Porque a flora, a vegetação tem que mudar. Então, novamente volta a morrer tudo para depois crescer tudo. Tudo no universo está assim, constante. Morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. Pronto. E nós não somos diferentes também. Nascemos e morremos, nascemos e morremos. O que se passa é que todos nós, portanto, os minerais, os vegetais, o animal e nós, estamos envolvidos numa espécie de um fluido. Chama-se o fluido cósmico universal, ok? Há um fluido entre nós. Por isso é que nós conseguimos conviver todos aqui, nesta dimensão. Há uma espécie de um fluido, de algo que realmente nos une a todos enquanto um só. Pronto. O que eu estava a dizer. Mas, se vocês repararem, o homem é o que eu estava a falar dos animais. Os animais, o que se passa com os animais é que é assim. Bem, a joaninha depois passa para a barata, depois passa para o rato, depois passa, percebem, eles vão aumentando. Como nós, quando nascemos, nós, cinco, dez, vim, nós também vamos evoluindo, vamos crescendo. O mesmo se passa em relação aos animais. Os animais, eles vão crescendo, vão evoluindo, ok? Quando chega ao gato e ao cão, e é aqui que eu quero chegar, a partir daí, eles transformam-se em pessoas. Ok? Por isso é que muitas das vezes vocês dizem assim, ai, o meu cão é impossível que ele não me perceba. Eles percebem tudo. Os cães e os gatos. Absolutamente tudo o que tu falas com eles. Olha. Vão saber? Tudo. Eles só não têm a consciência. Percebem? Eles não têm alma. Percebem? Eles não têm... Não têm a consciência deles mesmo. Por isso é que eles não têm a noção do perigo. Pronto. Nem têm a consciência de Deus, nem nada disso. Pronto. Mas os animais, toda a gente sabe que eu adoro animais, adoro mesmo, eu sempre vivi rodeada de animais. Os animais estão em processo de evolução, como nós. E por isso também, há uns que têm mais sorte, há outros que têm menos sorte. Há os cãezitos vadios, coitaditos, e há os que estão como os meus, que dormem no sofá, e pronto. E têm comidinha, e aguazinha, e tudo para... É um processo de evolução. Mas o que eu quero referir mesmo é que o cão e o gato, eles não têm alma. Ok? Eles não têm alma. Eles depois podem voltar a reencarnar ou como cão e gato, ou então como pessoa. Mas se vierem como pessoa, eles vão começar do baixo. Então, muitas das vezes, são pessoas muito grosseiras, porque estão a começar do baixo para voltar a evoluir. Entendem? Animalzinho. Ele vai crescendo, joaninha, barata, rato, bá, 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 ok? Chega ao máximo, transforma-se. Pode-se transformar novamente em cão ou gato, mas pode-se, na mesma, ser como homem. Mas se for como homem, volta a estaca zero. E volta a ter que... Entendem? É assim que funciona. Tudo na espiritualidade é de graus. Tudo. A espiritualidade não existe assim. Que é um dos vossos maiores erros. É vocês pensarem que existem formas milagrosas. Não existe, nesta dimensão, que caia uma folha sem que o Criador saiba. Ok? Então, tudo o que tu estás a pensar, tudo o que estás a passar, tens que passar por isso. E muitas vezes são situações muito complicadas. Situações muito... Pessoas que estão realmente em situações muito complicadas. Eu uso histórias todos os dias. E realmente há pessoas que têm uma vida extremamente difícil. E pronto. E tem a ver com o processo de evolução delas. Porque, repara, tu só evoluís com a dor. Aqui nesta dimensão. Por isso é que é um mundo de expiações e sofrimento. Nós viemos cá. Toda a criança que neste momento está a nascer, vem para sofrer. Não vem para ser feliz. Percebem? Vem para sofrer. Por isso é que há uma tribo africana que diz Quando nasces, morres. E quando morres, nasces. Quando ele faz este processo todo de evolução até morrer, Ele veio cá para subir um degrau. Entendem? E normalmente, o que é que acontece? Uma pessoa muito boa, uma pessoa muito doce e uma pessoa muito grossa. Ok? É muito raro. Acontece. Mas é muito raro termos duas almas muito boas. Muito raro isso acontecer. Porque quando acontece significa algo kármico. É algo que eles têm que limpar os dois. Mas é muito raro. A maioria das pessoas, ou a mulher é muito boa e o homem é grosseiro, ou o homem é muito bom e a mulher é mais arisca. Não é tão evoluída. Há sempre isto. Mesmo em relação aos filhos. Se tu tiveres gêmeos, há um gêmeo que sobressai do outro. Sempre. Porquê? Porque esse tem mais luz e o outro não tem tanta luz. Então, o que tem mais luz tem que ajudar o que tem menos luz. Para ficar a luz equilibrada. Eu espero que isso vos faça sentido para quem tem gêmeos. Mas a espiritualidade é assim. É de grau a de grau. De grau a de grau. Sabem? Como o passarinho faz. Come aqui um bocadinho. Depois come a ler. É assim. Não existe. Não existe na espiritualidade algo que tu faças assim. É uma consistência. Tu tens que entrar na frequência. Que foi o meu caso. Todo o conhecimento que eu tenho hoje vem quando eu comecei com 15 anos. Com 15 anos eu comecei a... Ah, isto é assim. Ah, isto é assim. Ah, ok. Entendem? De grau a de grau. De grau a de grau. E hoje eu chego aqui e passo-vos a informação minha. Minha. Ok? São coisas que são minhas. Ok? Pronto. Outra coisa também que eu vos quero dizer. Existe o mundo invisível. Existem os fenómenos espirituais. Existe a ciência. Mas a ciência já são fenómenos materiais. E existe o mundo visível. Existem estes quatro parâmetros. Mundo invisível. Fenómenos espirituais. Ciência. Que são os fenómenos materiais. E o mundo invisível. São estes quatro fenómenos. E para acabar. Quanto mais matéria. Ok? Quanto mais matéria. Mais fluido. Ou seja, mais... És mais terrena. Ainda tens muita matéria. Quanto mais... Quanto menos matéria. Mais... É terreo. Mais espiritual tu és. Ok? Quando a pessoa diz. Isto é meu. Isto é meu. Isto é meu. Isto está agarrado à casa. Isto está agarrado aos bens. E tal. Percebe? São pessoas que são almas que ainda estão muito por baixo. Então ainda vêm em cá muitas vezes. Quanto mais espiritual tu és. Percebes? Quanto menos tu dás valor. Menos valor tu dás ao dinheiro. Quanto menos... Tens casa, tens, não tens. Não te preocupes com ir. Quanto tu és menos material. Então tu mais espiritual tu és. Então tu tens por obrigação. De ser a tão... A tão a vida ainda te vai obrigar a ser mais espiritual ainda. Nós logo falamos. Às nove e meia. Hoje. Às nove e meia. Eu vou fazer um direto. Eu vou-vos explicar. Como é que funciona a magia. E como vocês vão ver. Que a maioria de vocês. 80% de vocês. Não tem magia nenhuma. Porque eu vou-vos explicar. Como é que a magia funciona. Ok? E como é pura ilusão. Está bem? Beijinhos. Até logo. Tchau. Um almoço.